Hoho, Yugi, você não sabia que eu tinha o dragão alado de raio? Sou muito forte, Yugi. Você vai perder pessoas que eu esqueci o nome. Yugi, se você não quiser tomar Jajabiraka, usa essa carta. Mas eu não estou te obrigando, porque eu não tô nem aí. Se ele for retardado mental, ele provavelmente não vai usar a 38 que ele comprou no Mercado Livre. Bem pensado, Caiba. Agora, utilizar uma carta qual tem 9.999 de poder e 9.999 de defesa e 0 estrelas. Mas pera, isso não é uma carta mágica? Yugi, se fosse você jogava essa merda de carta no lixo? O Caiba é um retardado, ele não ajuda em nada, porque ele te daria uma carta boa. Joga essa carta no lixo antes que ela solte o poder e existir o assassino. E por que que você tá ouvindo o Ticato, Tica Tica? A gente tá numa batalha, cara. O seu encalhe a boca! Eu esqueci seu nome também. Ei, Yugi, precisamos de uma estratégia. O que faremos? Obviamente, aquele retardado do Merrick perceberá que a gente está com a carta fake. Porque não é possível. Se ele não perceber, ele é muito retardado mesmo. Oh, não! Eu não tenho ideias! Não tenho como pensar! Sobrou pouco tempo demais! Merrick nos destruirá! E o único tempo de pensar é agora, na hora que você arrumar as cartas. O que faremos? Ei, Yugi, você guardou a 38 no bolso? Claro, mas você vai matar ele, é isso? Só pensando? Bom, na verdade não. Eu ia me matar mesmo, mas essa ideia parece melhor. Ei, Merrick, pensa rápido! Bom! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri